Deixa eu zerar, zerou, vamos ver a outra balança aqui, vamos zerar também, zerou, beleza? Agora vamos pegar e vamos pesar aqui pessoal, olha o telefone tocando, não pode ver eu gravando vídeo, puxa vida, agora ficou curto o bagulho aqui, deixa eu botar aqui do lado então, pra gente ver se a gente consegue por aqui então, nem que seja aqui do lado, botar esse quilo aqui pra vocês visualizar o peso, pode encostar aqui, mas não quer dizer, vamos fazer o seguinte, vou mostrar pra vocês aqui, ó, 975 grama tá dando, né, 25 graminha de diferença, não é o que muda, apesar que aqui tá apoiado aqui, quando se largar mais ele vai, ó, 990 grama, ó, já muda, vamos ver essa aqui, aqui ó, um quilo, ó, um quilo, tá marcando aqui, um quilo, então nós temos aqui um quilo e nessa outra também um quilo, ó, ó, pode ver ali, ó, que tá dando um, aqui eu boto a mão, talvez force um pouquinho, mas, 980 grama, a diferença dessas balanças não é 100%, né, mas assim, ó, deu pra vocês entenderem que assim, ó, o resultado que deu na primeira balança é de um quilo e na segunda também de um quilo, então você poderia botar aqui umas 4, 5 balanças, assim, nesse sistema, uma pendurada na outra, todas elas iam marcar um quilo, tá, uma diferença mínima entre uma e outra, mas isso é por causa que são duas balanças, né, que uma tá mais apoiada, a outra tá encostada numa coisa, então muda um pouquinho, mas são assim, coisinhas mínimas, graminha, 10, 15 graminha ali, isso é normal, mas o que importa pra nós é o peso pesado, peso de quilo, então nas duas tem o mesmo peso, né, no sistema de série pode botar várias balanças que o peso que tu botar na última é o peso que todas vão marcar, porque uma passa pra outra, esse mesmo peso de modus que entre todas elas num apoio e um peso vai forçar todas elas igual, não vai forçar tipo um pouco numa e um pouco no outro, como é o sistema em paralelo, que aí você tem tipo, vamos dizer assim, que isso aqui seja uma mola, duas molas, então nós temos uma barra e um peso, uma mola aqui e uma mola aqui, então esse peso daqui, ó, não tá apoiado na barra numa mola, que vai dar o dobro do peso, do que botar duas molas, então é dividido as balanças, a mesma coisa que molas, de modo que 50% vai num lado e 50% no outro, então o resultado que der aqui tem que somar o primeiro com o segundo, né, até terceiro, quarto, depende de quantas balanças você colocar pra pesar alguma coisa, e vai pegar e vai tá tipo se somando pra dar o resultado, a balança 1 mais a balança 2 igual ao peso total, né, do esquema aí. Tá pessoal, eu vou encerrar porque eu tô tipo com clientes aguardando, me chamando e eu preciso parar. Se esse vídeo foi legal aí, você entendeu bem, gostou desse vídeo nosso aí que a gente gravou pra vocês, eu pesquisei bastante na internet, mas muito mesmo, em pesquisa e em vídeo, não achei nada explicando sobre tu usar mais que uma balança em sério e em paralelo, né, como que se soma isso, porque eu achei um resultado do empux no trike com duas balanças em sério aqui, fiquei muito feliz achando que era aquilo que eu tava vendo, mas infelizmente o sistema funciona diferente. Eu botei as duas em série e deu 40kg em cada balança, e eu fiquei louco de feliz, então deu 80kg porque se soma as duas, né, só que não pessoal, não é assim que funciona. Então, no caso, o valor que dá numa balança é o mesmo que dá na outra, por causa que elas estão puxando o mesmo peso, todas marcam a mesma coisa, 40kg. E no caso, então, aí eu fui pesquisar pra ver como que seria isso, esse cálculo, e ver como que fazia, e não tem nada na internet. Então eu resolvi gravar esse vídeo, compartilhar com vocês, quem gostar do vídeo aí, né, sobre balanças, como montar mais uma balança em sério, em paralelo, como que funciona, como que se faz o cálculo pra saber o peso, conforme eu expliquei aqui no desenho, né, espero que vocês tenham entendido, quem não entendeu, volta o vídeo um pouquinho, olha ali minha explicação desenhada em sério, em paralelo e como calcula. Tá, pessoal? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!